Olá pessoal, eu sou a Karen Alvarez, sou autora de Inverso, de Alameda dos Pesadelos e a Cléris me convidou para vir aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como os blogueiros ajudam os autores nacionais. O que eu posso dizer para vocês é que se não tivesse a ajuda dos blogueiros eu não estaria onde eu estou hoje, com tantos leitores, aparecendo no ranking da Amazon, aparecendo com mais vendidos, já com o segundo livro que já tem vários leitores. Se não fosse pelas desenhas dos blogueiros, se não fosse pela divulgação que eles fazem, por todo esse trabalho que eles fazem de coração para a gente, não teria tudo isso até agora. Se você parar para pensar, um blogueiro que divulga o seu livro no blog dele aquilo se espalha para várias pessoas e a mensagem vai passando, vai passando. Então, quanto mais blogueiros ajudam, melhor é para a gente. E eu só tenho a agradecer a todos os blogueiros que leram, resenharam, especialmente a Alameda dos Pesadelos, que foi meu primeiro romance. Se não fosse por eles fazerem essas resenhas, eu lançaria aqui agora, com o meu segundo romance, Inverso, e não teria a divulgação que ele já tem agora. que lançou há um mês e já tem vários leitores no Scoob, já tem resenhas. Isso tudo grátis a esse trabalho desse pessoal que faz tudo por amor à literatura. Além disso, além de autora, eu também sou blogueira por essas páginas, Então, eu posso falar um pouquinho com propriedade de como é ser blogueiro e de como a gente, como eu também sou blogueira, faz esse trabalho muitas vezes sem ganhar nada, muitas vezes gastando do próprio bolso, seja para enviar livros, seja para pagar o servidor, pagar essas coisas, para aprender a mexer em HTML e essas coisas. Não é um trabalho fácil, mas é muito prazeroso, afinal de contas a gente ama ler e eu, no caso, amo ler, amo escrever, então só tenho muito, muito, muito a agradecer aos blogueiros. Obrigada por esse trabalho, obrigada por me ajudarem. E é isso aí, pessoal, espero que vocês acompanhem os blogs literários, comentem, participem e leiam, leiam, leiam muito. Beijos!